Vamos lá? Vamos continuar aí nos exercitando. Matemática é muito exercício. Essa videoaula é uma revisão de vários assuntos para ver se vocês estão estudando mesmo. Só que eu quero que você faça sozinho, tá? Qual é o menor número natural que deve ser subtraído de 719 para se obter um número múltiplo de 5? Olha aí, deu um nó na cabeça, né? Dá a pausa e tenta resolver. Se é 719, para se obter um número múltiplo de 5, o que é o número múltiplo de 5? É o número que termina em 0 ou 5. Se aqui eu tenho 719, eu quero menor o número natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Que deve ser subtraído de 719 para ser o número múltiplo de 5. Qual vai ser o número múltiplo de 5? 719. Tem que terminar em 5. Então vai ser o 715, não é? Porque é 5. Se eu quero passar de 719 para 715, eu vou ter que diminuir de 4. Muito fácil, né? Resposta, o menor número natural deve ser o 4, ok? Se fosse somado, aí seria 720, eu ia ter que somar uma unidade, ok? Como aqui é subtraído? Resposta, 4. Para chegar no 715. Qual é o maior número natural que deve ser somado a 805 para se obter um número divisível por 6? 805. Ah, divisível por 6 tem que ser o número o quê? Divisível por 6. Par e divisível por 3. A soma dos algarismos tem que dar o quê? Um número divisível por 6. Então a gente vai ver. 805. 8 mais 5, 13. 13 não está na tabuada. 806. Na tabuada de 3, tá? 8 mais 6 seria par. É par, mas não é por 3. 8 mais 6, 14. Então não pode. 807. 8 e 7, 15. Mas não é par, então não é por 6. 808. Esse é par, mas não é por 3. 8 mais 8, 16. Não está na tabuada do 3. 809. Nem preciso ver. Por quê? Número ímpar. 810. Opa, esse é par. Não é? 8 mais 1, 9. Está na tabuada do 3. Então, qual é o maior número natural que deve ser somado? 805. Para se obter o número divisível por 6. Se é 805, eu quero que seja 810. Vou somar 5 unidades. Resposta é o 5. Ok? Observe o número. 48.320 M. A letra L pode ser substituída por qual algarismo para que este número seja divisível por 2, 5 e 10 ao mesmo tempo? Se é por 10, tem que terminar em 0. Matou o problema. É por 2? Se terminar por 0, ele vai ser par. Por 5 também são os números terminados em 0 ou 5. Mas, para ser por 2 e por 10, o M eu vou dividir pelo 0. 48.320. Então, a letra M, resposta, será substituída pelo algarismo 0. Número algarismo, mas aqui no caso seria algarismo, porque o número é todo esse aqui. Ok? Observe o número. 6.000 e 2. É o M. Qual será o menor algarismo que pode ser substituído por M para que esse número seja múltiplo de 3? Como é que eu sei que é múltiplo de 3? Pela soma dos algarismos. 6 mais 0, 6 mais 2, 8. 8 não está na tabuada. Do 3. Então, eu vou substituir pelo 8 mais 1, 9. 9 está na tabuada? Está. Olha lá. 6 mais 0, mais 2. Se eu substituir o M por 1, resultado 9. Como 9 está na tabuada do 3, é múltiplo de 3. Eu vou substituir o N por 1. 6.102. A resposta não é 6.102. A resposta é a letra N será substituída pelo algarismo 1. Ok? Encontre os divisores lá do fundo do baú. Antes de você fazer, volta na aula de divisores. O que são os divisores? São aqueles números, conjunto finito, começa no 1 e termina nele mesmo. Eu vou fazendo as divisões e o resto tem que dar sempre 0, né? Usando regra de divisibilidade. Ou seja, são fatores que multiplicados têm o número que eu quero. 22. Vou começar por onde? Pelo 1. Já sei, né? E vou terminar pelo 22. 22 é par? É. Então, começo pelo 2. 2 vezes quanto dá 22? 2 vezes 11. 11. 1, 2, 11 e 22. Esse como é pequenininho, você já viu que não está na tabuada do 3, não está na tabuada do 4. Se chegou aqui no 11, o próximo é ele mesmo. 45. Esse aí é mais bonito, né? Vou começar pelo 1. É par? Não é par. Então, não é por 2. É por 3. Precisa dividir? O que eu faço? Vou somar. 4 mais 5, 9. 9 é múltiplo de 3. Então, 45 também é múltiplo de 3. 3 vezes quanto dá 45? 3 vezes 15. Já descobri outro divisor. 4 não é, né? É ímpar. Terminou em 5. É por 5? É por 5. 5 vezes quanto dá 45? 5 vezes 9. Cheguei. 1, 3, 5, 9, 15. Porque é 15 vezes 3. Viu o que eu falei? São os fatores. 5 vezes 9. 40 e 5. Conjunto sempre finito. 1 aparece sempre em todos. E o maior é sempre o próprio número que eu estou procurando. Qual é o menor número natural, que é múltiplo de 2, maior do que 200? Ih, nossa senhora, né? Maior do que 200. Então, vou ter que começar. 200, 202, 204. Já dei até a resposta, né? Se é menor, maior do que 200, não pode ser o 200. Depois do 200, quem vem? Esse aí está claro, né? Agora o número 7. Qual é o número natural entre 500 e 510, múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo? Se é múltiplo de 2, só podem ser os números pares, tá? Então, já vou excluir os ímpares. Então, ficaria, ó, 502, 504, 506 e 508. Ok? Por que você não botou 503, 50... Porque eu só quero pares, porque tem que ser divisível por 2. Para ser divisível por 3, eu tenho que fazer o quê? A soma dos algarismos. 5 mais 2, 7. 7 não está na tabuada. Do 3. Então, já está fora. 5 mais 4, 9. 9 está na tabuada do 3? Tá. Então, 504 é divisível por 3. 506. 5 mais 6, 11. 11 não está na tabuada do 3. 5 mais 8, 13. Também não está na tabuada do 3, tá? Só para você ver aqui o esquema. Vamos ver agora como é que ficou. Vamos lá para cá. 502, 504, 506 e 508. Então, qual vai ser? Nós já vimos o somatório. Tirei, né? O 502. Tirei o 506. Tirei o 500 e... Sobrou o 504. Resposta, nós já vimos, né? 5 mais 4, 9. Ok? Agora, verifique quais dos números abaixo são primos. Primos são os números que têm dois divisores. O 1 e ele mesmo, né? Então, aqui eu já posso cortar de cara o 65, porque termina com 5. Posso cortar o 76. Por que eu posso cortar o 76? Porque ele é par. Corto o 65 e corto o 51. Por que o 51? 5 mais 1, 6. 6 é múltiplo de 3. Então, 51 também é múltiplo de 3. Tá? Já matei 2, já matei 3. Agora, o 47. Não é par, então não é por 2. 4 mais 7, 11. Não é por 3, não é por 5. Vou ter que ver se ele é por 7. Então, eu vou dividir 47. Esse é par, né? Esse aqui é múltiplo. Termina com o algarismo 5. E esse aqui, divisível por 3. Ok? Agora, eu vou dividir 47 por 7. Na tabuada, vai dar 6 vezes 7, 42. Resto 5. Para ou continuo? Já posso parar. Por quê? O quociente foi menor do que o divisor. Então, 47 é primo. Viu? E agora, vamos ver 83. Mesma coisa. Não é por 2, porque não é par. Por 3. 8 mais 3, 11. Não é por 5. Vamos ver por 7. Vou dividir. Vou abaixar o 8. Vai dar 7 vezes 1, 7. Para 8, 1. Olha só. Já estamos adiantados. Aqui, eu já estou fazendo as contas pelo método rápido, tá? Abaixo o 3. Vai dar 1 de novo. 7 vezes 1, 7. Para 13, 6. Só que aqui, o quociente já foi maior. Então, tem que continuar. O próximo é o 11. 83 por 11, 7 vezes 11, 77. Para 83, 6. O quociente menor que o divisor. Então, eu já posso parar. Deu resto 6. Então, o 83 também é primo. Ok? Então, na próxima a gente continua. Um abraço.